O Ângelo, junto com o irmão Ângelo Saffanelli, foram presos no dia 1º de janeiro na delegacia do estado de Santa Catarina, do município de Itajaí. Essas prisões foram realizadas a partir de um trabalho de inteligência, feito pela delegacia de polícia federal do Parnaíba, que na ocasião localizou a irmã do Ângelo morando na cidade de Itajaí. A partir de então, nós passamos os dados que dispunha aqui na delegacia para a polícia civil de Itajaí. E eles passaram também a diligenciar no sentido de prender o Ângelo e o Guilherme. No dia 1º de janeiro de 2010, eles conseguiram localizar o Guilherme a partir de uma barreira policial feita pela guarda municipal de Itajaí e foi realizada a prisão do Guilherme. Em seguida, o Ângelo foi até a delegacia, se passando por cunhado do Guilherme, e ocasião em que também foi realizada sua prisão devido ao material que nós fornecemos lá para a delegacia. Eles foram recambiados a partir de quarta-feira. Os policiais federais aqui de Parnaíba foram a Santa Catarina e trouxeram eles aqui para Parnaíba, onde vão ficar presos, aguardando o resultado do processo judicial. O Ângelo chegou na noite de ontem, por volta das 19h, e nós aguardamos a chegada do Guilherme a partir da tarde de hoje. Esse deslocamento foi feito de forma separada por questões de segurança e também devido a uma portaria da ANAC, que não autoriza o voo de policiais com presos em quantidade superior a 1. Então nós estamos aguardando agora o Guilherme para entregar na penitenciária.